Mais uma arte meu patrão Pronto e entrega aí Raul Pintura e Polimento Também fazemos pintura hidrográfica Meu patrão É um espelho é Divulga Se é Raul Pintura e Polimento Saca rapaz do nosso amigo Eduardo Estilo Diretamente do Cabo de Santo Agostinho Praia de Gaibu Com a indicação De Aline Peto Oficial Divulga Valeu aí pela confiança E preferência aí dos serviços Volte sempre Raul Pintura e Polimento Está de paz aberta aí Pra receber vocês tá Chega pra cá você também Dá aquele talento Dá aquele toque especial aí Na capa de vocês Raul Pintura e Polimento Também fazemos pintura hidrográfica Feito cristal 3D Chega pra cá Chega pra dar o talento Raul Pintura e Polimento É um espelho é Valeu divulga Tamo junto Eduardo Estilo Estourado Valeu Até a próxima